O assunto agora é Unifev. Presta atenção, você que está aí planejando fazer uma graduação a partir de segunda-feira, dia 18, abrem as inscrições para o vestibular aqui da instituição. A campanha foi lançada hoje para os colaboradores da instituição, colaboradores de diversos setores, e os detalhes a gente acompanha a seguir na reportagem. O reitor da Unifev reuniu colaboradores de diversos setores para apresentar a campanha do vestibular 2022 e motivar toda a equipe que será responsável pelo atendimento. O encontro marcou o início do período de inscrições, que prevê receber a procura de jovens de todo o país. A partir da próxima segunda-feira, inicia-se esse novo processo seletivo nosso para o ano de 2022. E esse é o grande momento da Unifev, né? A entrada de novos alunos significa não só um ciclo novo no aprendizado, um ciclo novo para os cursos, mas significa também a volta de vida ao campus, à universidade. E são altas as expectativas para a campanha do vestibular. O setor de marketing apresentou detalhes da estratégia que mantém o cantor voto-poranguense como garoto-propaganda. Ela é estrelada pelo Gustavo Mioto, né? É o nosso garoto-propaganda que já aconteceu no ano passado também, foi um sucesso. A gente está trabalhando com ele novamente. E esse ano a gente está trabalhando com o conceito de campanha que a Unifev é show. A Unifev sempre com a sua qualidade de ensino, a gente pregou muito nessa qualidade. E vamos focar nisso esse ano e esperamos que a campanha seja um enorme sucesso. Caminhando junto com a instituição e os demais setores, a Rádio e a TV Unifev estão presentes no andamento da campanha, trabalhando na divulgação e pronta para um novo ano de muito sucesso. A Rádio e a TV Unifev estão juntas nesse momento para divulgar essas ações, para divulgar esses cursos. E aí fica o nosso convite para que toda a comunidade acompanhe a nossa programação, porque nos próximos dias a gente vai falar muito sobre isso, sobre os cursos, sobre as graduações oferecidas, sobre o mercado de trabalho. Então, fiquem ligados aí na Rádio e na TV Unifev, que vem muita coisa boa por aí. E é isso, venham fazer o vestibular da Unifev. O encontro foi organizado pelo setor comercial da Unifev, que aproveitou a oportunidade para incluir uma programação especial, com a palestra da psicóloga Adriana Botelho. A Adriana é docente e colaboradora da Unifev. Na oportunidade, a psicóloga falou aos participantes sobre capital psicológico e resiliência, ambos aplicados especialmente no ambiente de trabalho. Falar de otimismo, falar de resiliência, falar de auto eficácia, são temas da esperança, são temas do capital psicológico. E aí eu trouxe algumas coisas, algumas características também, que a organização e a liderança precisa ter para dar apoio, dar suporte para essas pessoas conseguirem atender as suas demandas. Nós cuidamos do aluno, só que nós precisamos cuidar também de nós mesmos, né? O ser humano precisa ser cuidado para cuidar de outro ser humano. Então aí surgiu a Adriana, que foi maravilhosa, ela, a Laura, acolheram a ideia, os líderes dos setores, colaboradores. Reuniões como essa reconhecem o trabalho dos colaboradores, além de darem um gás a mais para os novos desafios que vêm pela frente. É importante, né, esse tipo de reunião com todos os setores, para cada um saber como que foi feita a campanha, para a gente entender um pouco melhor e também para que haja uma sinergia entre os setores, já que afinal de tudo o nosso foco é o aluno.